Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, irmã do Vídeo Clínico no Roteiro da Vida, sou o Caio. Hoje aqui é mais um AF, um aforismo filosófico, aforismo, mas eu falo aforismo, de anime, e o anime da vez é Yoreideko, tá? Não sei se vai ter alguma modificação, é que eu atualizei o programa e ele mexeu em algumas configurações, espero que não tenha dado pau em nenhuma, como por exemplo, ruídos, né, pode ter alguma coisa aí de ruído, alguma coisa do gênero que eu não tô sabendo, né, filtros e tal, espero que esteja tudo ok. Ele tá dizendo aqui, por exemplo, que a minha versão do NVIDIA tá datada, né, fora de atualização, tá desatualizada. Bem, eu vou descobrir se tem alguma coisa depois, deixa eu ver só se ele vai ruído aqui até o zero. Aparentemente não tem nenhum problema. Mas seguindo então. Então Yoreideko, mais uma frase no filosófico, é uma coisa importante, é não subestimar animes, tá? Yoreideko não é subestimável, apesar da linguagem, do público-alvo, da premissa da obra como um todo, até da execução, como ela é desenvolvida. Às vezes você percebe que o anime tem, pelo menos, uma estrutura de roteiro, ou, ao menos, uma estrutura de pensamento interno, ou, no caso, que compõe, literalmente desenvolve um esqueleto inicial, né, eu vou falar estrutura várias vezes, e dá uma densidade pra obra. Yoreideko é um desses, tá? A cor da tela vocês vão ver o personagem Jo. Aqui, só pra vocês conhecerem. A Jo, ela é, no último episódio, a vilã entre as... Ela apresenta uma frase muito difícil, que eu vou ler agora, é muito difícil mesmo, eu vou ver se eu dou conta, debater ela por um tempo, mas é uma frase, assim, que, com certeza, torna Yoreideko referência, tá? Importantíssimo. A frase é a seguinte, ela é longa, tá? Vou tentar não gaguejar muito. Aquilo que chamamos de alma, não passa de uma série de fórmulas automáticas, respondendo a uma variedade de estímulos. A sua mente e o seu jeito... E o jeito como ela reage... A sua mente e o jeito como ela reage, depende do acúmulo de uma imensa quantidade de dados de reserva. Ninguém é capaz de fazer coisas realmente imprevisíveis. A sua mente e suas atitudes são resultado de informações organizadas por algoritmos. O livre-arbítrio não entra na equação. O que é fato? E o que é ficção? Isso tudo depende do contexto. E se você remove o contexto, remove também a distinção. Isso aqui, meu filho. É complicadíssimo, né? É complicadíssimo de debater. Porque entra em inúmeros temas. É uma abordagem de explosão, literalmente, porque é muito complexo, tá? Eu vou tentar, o melhor possível, vai... Não quero me alongar demais, vou tentar ser breve e tal. Mas, pelo menos, iniciar o debate, né? Trazer um pouco a ideia da possibilidade de leitura dessa frase longa que adiu. Que é a fantasma zero, a Yurei Zero. Que é, ao mesmo tempo, a controladora e uma divindade em Yurei Deku. Entre aspas, divindade que organiza e coordena todo o modo de vida da sociedade. As crenças, entre outras coisas. Em Yurei Deku é um pano... Pano não. Prato cheio pra quem quer fazer teoria, quem quer fazer especulação. Uma circulação de teses mesmo, de artigos. Porque o negócio dá pra fazer. Ele é simples, ele é tranquilo, mas ele não é ganancioso. Mas é possível fazer esse tipo de abordagem mais intelectual da obra, por assim dizer. Então, o que ela fala? O que chamamos de alma. Aquilo que chamamos de alma. O que é alma no sentido religioso, né? É uma entidade transmaterial. De transcendência. Que é uma energia não localizada na decadência. Ela sempre é perfeita. Ela sempre é imutável. Ela é indestrutível, entre aspas. Ou pelo menos uma energia outra. Que não é afetada por, sei lá, coisas mundanas. Entendeu? Ela é um plano diferente. Ela, por acaso, faz a ponte entre o que você entende por plano material com o plano espiritual. Tem várias teorias do que é alma. Tem filósofos que usam ela de outros modos. E não com uma palavra que defina a realidade essencial da mente, da cognição e da personalidade e consciência do indivíduo. Que é algo além disso. Porque é o que parece, né? Que você fosse um software, né? E o software é sua alma e o hardware é o seu corpo. Então, temos aqui aquilo que chamamos de alma. Aquilo que chamamos de software. Aquilo que chamamos de programação. Aquilo que chamamos, entre aspas, de essência. Não passa de uma série de fórmulas automáticas. Ela está aqui sendo, não nihilista, mas negando a especialidade da identidade. Aquilo que você chama de alma é uma programação. Programada por fórmulas pré-estabelecidas na natureza. Sociais ou na natureza. Fórmulas automáticas. Se elas são automáticas, elas são imediatas. Elas são, como posso dizer? Inerentes. Elas são automáticas, como a própria palavra fala. Elas vêm de berço. Então, a programação da sua alma, que é o seu comportamento, é determinado. Você não consegue fazer isso comportar livremente. Você tem uma determinação de visão de mundo, uma determinação de pensamento, uma determinação de cognição, uma determinação de personalidade, automaticamente devido à existência. A existência, não necessariamente à cultura ainda. Respondendo a uma variedade de estímulos. Então, você tem ali um software, um software pré-programado. Só pode fazer aquilo que ele pode fazer. E se exerce num corpo, num hardware, numa organicidade também pré-programada, que tem limites, que é o que a gente entende por identidade material. Respondendo a estímulos, ou seja, respondendo a inputs, a forças, a incentivos, a sensualidade, a emoções, a intelectualidades interpretativas. Tudo isso é uma variedade de estímulos junto ao corpo que está armazenando o que você entende por alma. E assim como o corpo, a alma também é um resultado de fórmulas automáticas. Isso mata completamente o que você entende por ego. Isso destrói o que você entende por identidade, na prática. Isso destrói o que você entende por especialidade cultural ou especialidade intelectual. Isso destrói criatividade. Isso destrói muita coisa. Tá? Se você levar a sério fórmulas automáticas na composição da sua existência, você é pré-determinado ou pré-programado. Você tem uma formatação de fábrica. Formatação de fábrica quer dizer que você não é mais do que você é desde sempre. Então é meio complicado dizer. É meio difícil também. Isso aqui responde a estímulos. A pergunta que você pode fazer nisso é Os estímulos transformam ou não a fórmula automática? Tem expansão ou possibilidade de diversificação ou variação no sentido de O que é feito de fábrica pode ser, entre aspas, até certo ponto, reprogramado? Pega um cara que não manja nada de xadrez e programa ele como um jogador de xadrez. A formatação de fábrica dele era uma formatação genérica. A alma dele era genérica. E ela foi preenchida através dos estímulos com um direcionamento. Uma potência. E a potência se manifesta na identidade do indivíduo depois de serem programados, reprogramados na cultura. Isso é os estímulos programando e reprogramando o indivíduo. Ok. E as fórmulas automáticas? Elas têm flexibilidade para até certo ponto mutar, variar. Mas o ponto é Elas têm infinidade de variação ou não? Elas são determinadas ou elas são infinitas? É a questão. Se elas são determinadas, a fórmula automática se mantém porque é o código base. É a mesma coisa que o DNA. O DNA te dá uma possibilidade de você ser um ser vivo. Digamos, eu tenho um DNA idêntico ao meu irmão gêmeo. Tem que ser idêntico, né? Porque são DNAs de fábrica, né? Iguais. Só que eu sou diferente do meu irmão gêmeo. Até onde eu posso ser diferente do meu irmão gêmeo? De acordo com o meu DNA. É infinito ou não? Essa é a questão. E aí até onde vai o infinito? O que é o infinito? Como é que você qualifica a variedade plural, incontável, inconcebível de possibilidades? Aí é uma outra questão. Por isso que essa teoria da Jo é complexa. E ela continua. Para não ficar enrolando muito o quê? A sua mente e o jeito como ela reage à estrutura de interpretação e computação da realidade, chamado de mente, e o como ela entende o mundo, depende do acúmulo de uma imensa quantidade de dados de reserva. Que dados são esses? Onde eles estão? Como é que eles são acumulados? Inicialmente os dados da natureza, que é o DNA e as potências orgânicas. As potências mentais ou da própria alma, por espírito, por essência, Nesse sentido, ela vem de fábrica branca, né? Automatizar branca, neutra, cinza, não sei. Capa branca, né? Vem como um livro em branco, como um diário não preenchido. O acúmulo de informações vai determinando a história. E a história é o quê? É a reação da mente, é a reação cognitiva, é a reação do indivíduo no mundo. E essa quantidade imensa, imensa, de informações e dados de reserva são as memórias. É o que compõe a sua capacidade complexa de sentir e ser estimulado pela realidade. E criar uma realidade segundo a sua própria imaginação e o relação de interação, que é a própria experiência, né? A sua própria vida na realidade. Isso aí é o acúmulo, né? Pense em você com zero anos e agora pense em você com a idade que você tem hoje. Como é que você era em zero anos? O que você conhecia? Do que você era feito? Qual era a sua mente? Qual era o seu conhecimento? O que você acumulou durante a sua idade? E o que você é agora? A quantidade de dados de memória e reserva dados de conceitos, linguagem, vocábulos, valores éticos, morais, valores intelectuais, valores existenciais, valores e mais valores que definem a estrutura significativa da sua existência. Significativa. Não é que você não deixe de existir materialmente. Materialmente até pode ser a priori porque você existe num mundo como existência em si. É o desdobramento da existência, o desdobramento do universo. O desdobramento do universo é simplesmente matéria. Mas e o conteúdo da matéria, a alma da matéria? E a mente que computa e é formada pela matéria? Esse é o ponto. Entendeu? E esse é o debate da Jo. E ela fala Ninguém é capaz de fazer coisas realmente imprevisíveis. E aí dói. Começa a doer. Porque se você é determinado, se a sua alma é uma construção, se a variedade de estímulos vai armazenando informações de memória e de dados e de tendências e você é previsível, completamente previsível, depende de como você analisa, você como um computador, as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos são previsíveis. Ninguém realmente é capaz de fazer coisas imprevisíveis, ela fala. Sua mente e suas atitudes, seu pensamento e suas ações no mundo são resultado de informações organizadas por algoritmos. Aqui tem a mistura da ciência da computação, da ciência da informação, dos bits e bytes, dos zeros e uns, dos vazios e preenchimentos, com o que você entende por atitudes mentais. E atitudes e resultados de informações na realidade. Isso aqui é ciência da computação junto à filosofia, tá? Teorias de entender como os robôs, os androides, a IA, as máquinas, podem, por algoritmos, serem programadas. E o que ela está fazendo aqui é uma equivalência. Você é equivalente, talvez um semelhante, a uma máquina. É uma máquina orgânica, uma máquina social, uma máquina humana nesse sentido, mas ainda assim é um algoritmo. Um algoritmo da natureza. E pode ser um algoritmo orgânico? Sim, pode ser um algoritmo orgânico. Mas você é um algoritmo. Foi programado através da sua existência, através do seu equilíbrio existencial, junto à existência, do seu equilíbrio natural, por assim dizer, em ter uma mente e em ter um corpo e estar organizado em algoritmos. Ela reduz o ser humano a um robô. O livre-arbítrio não entra na equação. Você não é jamais livre. A equação é mecânica, é matemática, é pura lógica. Não tem nada ilógico, irracional ou incomputável, incompreensível no sentido de dados e totalmente previsível e controlável, aliás, manipulável e direcionável, porque sim, dá para você criar um labirinto mundano de cognição e não tem livre-arbítrio nesse labirinto. É pura... Pura algoritmo. Pura arbitrariedade. Tá? É tudo automatizado. O que é fato e o que é ficção, ela pergunta. O que é realidade e o que é imaginação? O que é verdade e o que não é verdade? O que é inquestionável e o que não é inquestionável? O que é, de fato, fantasia e o que, de fato, é matéria de conceito significativa ou significativa? Isso tudo depende do contexto. O fato vira ficção, a ficção vira fato, a mentira vira verdade, a verdade vira mentira, a cultura falsa vira cultura adequada, a cultura adequada vira cultura falsa. Estamos transitando em transitoriedade de conceitos e significados dentro de uma existência cultural mundana programada biologicamente, programada culturalmente, programada mentalmente, programada na alma, totalmente previsível, é um algoritmo, tá? Não tem nível arbítrio algum e o fato e a ficção é apenas contexto. Tudo depende da vontade cultural do indivíduo é interpretar a realidade. É um contexto de interpretação. Certo, errado, bem, ruim, moral, valor, conhecimento, tudo isso vai para o campo do contexto. Não vai para o campo da farinha, não vira porcaria, não é descartável, mas é contexto. Se você remove o contexto, remove também a distinção. Se você remove o contexto, ficção e realidade, fatos e ficção, vira a mesma coisa. Verdades e mentiras, vira a mesma coisa. Certo e errado, vira a mesma coisa. Fica tudo neutro, fica tudo puro, fica tudo originário, primordial, Gênesis. Isso é o que a Jo fala. Tem o contraponto do hacker, acho que o nome dele é hack mesmo, que ele fala no anime e eu não me lembro porque eu não anotei. Tem um contraponto, uma resposta do hack em relação a essa frase. Eu, particularmente, acho a resposta fraca. Eu lembro dela, eu acho que uma resposta muito é que não consegue contra-argumentar, é apenas instintiva. somos instintos, somos, sei lá, diversão, somos dionisíacos, alguma coisa do gênero. Ele fala lá, eu não lembro ao certo, o hack responde ela. E os sentimentos e blá blá blá, aquele meio piega, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo, um tanto quanto é insano, a insanidade regula as relações humanas. E o hack é do campo da insanidade. Aliás, o hack é o próximo deus do mundo de Yurei Deku. Ele é o próximo programador. Ele é o grande... A voz do certo e do errado. Ele é o algoritmo central da máquina, depois. O que é fenomenal, porque ele é o contrário da Joe. Então, Yurei Deku tem um fim no anime extremamente intrigante e instigante, assim. É muito legal. É um puta anime subestimado, sabe? Mas ficando só no AF, e não numa especulação filosófica, e entendimento do anime, o que a Joe fala aqui, e eu debate durante esses 20 minutos, pouco menos 20 minutos até o momento, é terrível. É muito difícil. Eu não tô brincando quando eu falei no começo do vídeo. Aqui tem muito, mas dá muito debate, porque ele espalha pra tudo. Muita é área. Pra psicologia, pra ciência da computação, pra filosofia, pra biologia, pra química, pra física, pra tudo, tá? Isso aqui explode. É um tipo de coisa zipada, é um conceito zipado da Joe. Eu não vou fazer a explosão, porque não tenho nem capacidade pra isso, tá? Eu debato aqui no canal várias coisas de microtemas disso aqui. Mas esse assunto em específico é muito complexo. Porque eu sou pré-determinado de acordo com a... Eu sou um algoritmo de acordo com a frase, eu sou pré-determinado, eu não tenho liberdade, eu não tenho livre-arbítrio, eu sou automatizado. Eu, individualmente, dependo do contexto. E dependo mesmo. Como é que eu aprendi a falar e ser quem eu sou? Ser quem eu sou é aceito pelo contexto? Como é que se mudou junto aos meus estímulos? O que eu vi? O que eu assisti? O que eu aprendi? O que me estimulou durante a vida inteira pra eu falar o que eu tô falando agora? Em parte, a própria frase da Jo me garante ser quem eu sou nesse instante. Que é o contexto. O contexto é a frase. E a frase tá provando que a minha distinção de realidade, de ficção, de fato, ficção ou de algoritmo é o contexto que me foi garantido, que me foi instigado. Então a própria frase, ao comentar sobre ela, justifica a frase. Dá valor pra frase. Dá um peso pra frase. Por quê? O meu contexto é a frase. O meu contexto é o anime. A minha reflexão tá nesse contexto. Então eu sou determinado, pré-determinado, influenciado, manipulado, em algoritmo de resposta e não tenho livre-arbítrio. Porque o meu livre-arbítrio é o quê? Minha submissão ao contexto. E o contexto, no caso, é o anime e a frase da Jo. Isso é divertido. Só que isso também é desesperador. E eu fico por aqui. Acabou. Yorideko, acho que acabou essa foi a última do Yorideko, porque é o último episódio, né? Até a próxima, pessoas. Com outros animes, séries e outras coisas divertidas em AFs, aforismos ou aforismas filosóficos. Valeu pela presença. Desculpa aí me estendi um pouco. É complicado isso aqui. Tá? É bem complicado. Mas grato pela presença e falou-os aí. Até mais. Falou, galera.